Música Sou irmã auxiliadora, maio, muita emoção É momento de ter Maria mais perto de nós e manifestar nosso amor e gratidão por tanta proteção que recebemos dela Ela sempre nos fortalece na certeza de dias melhores Após a ascensão de Jesus ao céu, Maria permanece fiel junto dos discípulos na espera do Espírito Santo Assim, ainda hoje, é ela que intercede por nós e cuida de cada um, de cada uma, como cuidou do Filho e dos discípulos A Virgem Maria esteve presente na descida do Espírito Santo sobre os apóstolos e os discípulos de Jesus em Pentecostes Maria foi quem confirmou a fé dos discípulos no momento em que estes mais precisavam Pois eles estavam desolados, tristes, desanimados, sem compreender a situação e o que aconteceria com eles Ela permaneceu com eles em Jerusalém, pois esta foi a ordem de Jesus aos discípulos Estavam unidos em oração até que fossem revestidos da força do alto Oi gente! Bom, eu cresci em uma família e em um colégio católico Esse pelo qual algum de vocês devem lembrar de mim Que foi o Santo Inês, então Nossa Senhora me acompanha desde sempre E citando um dos recentes momentos em que eu recorri a ela Foi quando um familiar meu contraiu a Covid-19 E dias antes teve contato com a minha avó de 84 anos Então durante todo esse tempo eu orei bastante para que a minha avó não fosse infectada com o vírus E para que meu familiar também ficasse bem E no final das contas deu super certo, a minha avó não contraiu a Covid E o meu familiar hoje em dia está super bem Então tudo isso foi graças a Nossa Senhora Ó Maria, Virgem Poderosa, Tu grande e ilustre defensora da Igreja Tu, auxílio maravilhoso dos cristãos Tu terrível como exército em ordem de batalha Tu que só destruíste toda a heresia em todo o mundo Nas nossas angústias, nas nossas lutas, nas nossas aflições Defende-nos do inimigo E na hora da morte, acolhe a nossa alma no paraíso Amém Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós Terminamos a novena Agora o convite para o dia 24 Maria espera você Ela tem graças especiais para seus filhos Teremos vários momentos especiais no dia E às 19h30, a missa online para todos os devotos Participe Ela quer falar de você a seu filho Jesus E responder os seus pedidos Venha participar conosco E às 19h30, a missa online para o dia 24 E às 19h30, a missa online para o dia 24